Ae pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 2Besties, eu sou a Ana Eu já estava aqui no Witchers Design, gente, porque eu vou conseguir um novo Percy Que é um Percy Borboleta E eu vou conseguir junto com vocês Primeira coisa, eu vou baixar esse volume do jogo, porque tá bem chato Então, eu tô nessa conta diferente, porque na minha conta principal eu já consegui o Percy, inclusive eu já troquei ele Então eu tô aqui numa outra conta, porque eu consegui exatas 1.500 borboletas E eu vou conseguir aqui com vocês os itens e o Percy, né? Então, bora lá! Chegamos aqui, é bem bonito aqui, eu achei lindo Umas árvores de Sakura, borboletinhas E é esse aqui o Percy que a gente vai ganhar hoje, ó De novo! Bora lá então! Tchau, tchau! 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 conseguimos o perch de borboleta, gente finalmente, depois de doar muita coisa conseguimos o perch de borboleta, eu vou equipar ele aqui pra vocês gente, olha que lindo muito fofo, ele veio uma fêmea ou uma, deixa eu ver veio fêmea e vou mostrar pra vocês uma visão geral, todos os acessórios foram 84 acessórios gente, muita coisa olha isso cliquei 84 vezes muito acessório, tem muitas florzinhas alguns agregadores só, algumas auras botas de polagem, a gente ganhou bastante inclusive de flor temos várias coisas repetidas aqui e a maioria eu vou vender aqui pra vocês agora e vamos ver aqui quanto de dinheirinho que eu vou ganhar e o dinheirinho vai pra minha conta principal é claro, então vou lá vender cheguei pessoal tamo aqui cheguei no Larry agora vamos vender as coisas também vai de meu jantar essa parte do vídeo não sei o que eu ganhei aqui esse aqui eu vou esperar esse aqui eu vou vender esse aqui é feio esse aqui é gorda achei feio e aí e aí ó Obrigado. Terminei, gente. E eu vou ganhar 16.661 tokens. Então, bora vender aqui. Minha conta ficou rica do nada, gente. Então, esse foi o resultado. Olha, eu consegui esse Purge aqui. 16.000, quase 17.000 tokens, vamos considerar aí. Mas esse monte de acessórios, que a maioria aqui também depois eu vou vender. Eu vou dar uma limpa geral, porque eu vou passar pra minha conta, né? E o Purge, que é o principal. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!